Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom, a gente agora deu uma pedalada que viemos lá da Praia da Ponta Grande até aqui em Santa Cruz Cabral e viemos a balsa e a gente está atravessando aqui para a Praia de Santo André e pagamos aqui R$ 6,00 por preço de bike e ela dá direito a ir e voltar. Mas só a bike, gente, porque os veículos não. A gente vai mostrar aqui um pouquinho da travessia. Hoje é domingo. Olha só que tranquilidade. Estamos indo. Partiu! A gente chegou bem na hora que a balsa estava saindo, gente. Vou mostrar agora aqui um pouquinho para vocês aqui do lugar. Deixa eu virar aqui a câmera. Música Foi nos informado ainda que chegando no lugar, 2,5 km de pedalada. É 12 minutos para atravessar, mas 2,5 km. 2,5 km. Música 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 Chegando ao cais aqui de Santo André. Música 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 Gente, é que maravilha! Você chegar no lugar e já tem um somzinho desse, já tem uma vista dessa. Olá, tudo bem? Nossa, gente, olha que lugar lindo Lindo, lindo, lindo Nossa senhora Gente, olha que lindo Olha para lá Olha esse sonho Nossa senhora Vamos ver ali na barraca o que eles têm? Vamos Nossa Bom, a gente veio de bike Daquela primeira barraca até chegar aqui nesse centrinho aqui Cheio de restaurante Não, é bem pertinho As bikes estão aqui na árvore amarrada A gente veio de tênis aqui, olha Estamos com eles aqui nas mãos Eu vou virar aqui só para mostrar um pouquinho para vocês Olha que lugar massa, gente Olha isso Anderson já achou uma água ali Olha isso Que top Nossa Vamos lá? A gente vai até a ponta ali Da praia Então, gente, aqui é que ficou a seleção da Alemanha lá Quando ela deu aquela sacolada no Brasil de 7 a 1 Aí eles chamam carinhosamente essa praia de 7 a 1 Nossa Praia de Santo André A Alemanha foi muito inteligente de vir para cá Olha a energia que tem aqui Gente Estão todos desequilibrados E aqui, olha Ele tem um encontro ali com o rio e o mar Aqui é o rio João de Tiba E o mar, gente, é muito bonito E olha, tem uns restaurantes aqui E a gente ficou sabendo Que hoje, domingo É o dia mais tranquilo Aqui da Aqui da praia de Santo André Segunda-feira vem o povo da CVC 600 pessoas Pensa, gente Credo A gente deu muita sorte Por embarcação, né 600 por embarcação Nossa E essas águas aqui, olha Orninha Forma umas piscinas E aí, saiu um peixinho hoje? Saiu não Oh, coisa Saiu não Dia não tá pra pesca Pô, rapaz Com umas piscinas aqui Cara, a areia é muito gostosa É uma areia mais grossa, né É É mais a poste Porque aqui tá A areia da A dobra é muito mais grossa Gente, é um paraíso ainda Apesar de ser um ponto turístico Olha, bem tranquilo Coisa boa Pouca gente Natureza preservada Nossa Lívio Perfeito Esse lugar Eu tô apaixonado Na verdade, até agora O lugar que eu mais gostei É a Bahia Olha aí Praia de Santo André Nossa Que lugar lindo Bahia Bahia, eu te amo Bahia Coisa linda É a distrito de Santo André E aqui é a praia de Santo André Nossa Olha, eu vou pisar no rio E vou pisar no mar daqui a pouco Ali, ó Não encontro Olha isso É, esse aqui é o rio Ai, que maravilhoso Nossa Gente, vocês não tem Pega aqui Deixa eu pegar seu tente Olha só Aqui atrás Tem um paredão aqui Aquilo assim Não são arrecifes, né? A cor da água Cara, esse arrecifo tem pertinho Que massa Lindo Lindo, lindo, lindo A gente tá apaixonado por esse lugar Maravilhoso Amei isso aqui Ah, tem um barquinho aqui Que coisa boa Agora eu quero ir para o mar Ah, eu quero ficar um pouco aqui Contemplando Olha só, gente Que coisa linda Gente, que lugar incrível Muito massa, né? Aqui foi o lugar que eu mais gostei Da Bahia Coisa deliciosa Eu quero não dar um mergulho Ué, vem aqui, ó Não, mas eu prefiro no mar lá, ó Nada aqui, ó Aqui tá tão gostosa a água Nossa, olha a cor dessa água Esse aqui O canal aqui é tranquilo para nadar? Você é que nada vem? Agora tem pouca correntesa Ó Depois a maré vai entrar É gostoso, hein? Mas pra mim deu de me molhar O mar é mais quente que o rio Agora assim vai ter que se limpar Tirar o sal É, aqui dá para tirar o sal Gente, quer sair daqui, não? Estamos nós aqui na balsa A gente deu sorte A gente deu sorte Que ela tava Tava aqui paradinha Mas uns 5 minutos Assim a gente já sai Olha, só tem ninguém aqui agora Pouquíssimo de pessoas Bem gostar Agora a gente vai dar medirmei A gente tá voltando para Santa Cruz Porque a gente tá com vontade De comer um acarajé Pô, saudade Bem que aqui é Santa Cruz, né? Mas a gente tá no estrito de Santo Alegre Agora a gente tá voltando Aqui para Santa Cruz Cabral E a gente vai lá na Coroa Vermelha Pra comer um acarajé Olha só, gente Estamos no centro histórico aqui Santa Cruz Cabral E a gente vai seguir ali Para subir ali Para ver aquela igreja Que tá aqui em cima Santa Cruz Cabral É o berço da civilização brasileira Acabamos de chegar ali De Santo André Olha ali aquela Cais Ó Então vamos até ali Tem uma escadaria Tem uma escadaria Tem uma escadaria Olha só, gente Aqui é o cais Quando o pessoal contrata os passeios aqui Aí eles Vêm por aqui Olha que lugar legal Vai por aqui Muito massa Agora a gente vai deixar as bikes aqui E nós vamos subir aqui a escadaria Para ir para ir ver a igrejinha ali Aqui a bilheteria Então vamos subir ali Para a gente Conhecer ali em cima Dizem que tem um visual bem bonito Eu acredito Eu acredito Olha só a escadaria Que vamos ter que subir Nem é tanto Vai subir aqui Nem é tanto Isso aqui é só Cheio de calanguinho A gente quando vai viajar A gente anda uns 500 quilômetros A gente anda uns 500 quilômetros A gente anda uns 500 quilômetros Por isso que a atenção Chega da viagem Ela precisa descansar da viagem A gente anda muito mais Na real Nossa, está abrindo Deixa eu virar aqui Que lindo Olha só, gente A vista Já começou Nossa, olha ali Ah, cara Que lindo A muralha é linda demais Demais E atrás aqui A vista Ali, olha Formando Gente, só um pouquinho Nossa Última escadaria Olha, tem uns quiosques ali Olha a Kombi da Vó Lu Mentira Está lá no mesmo camping que a gente Que massa Tem um cemitério ali também As igrejas antigamente Nossa senhora Olha esse lugar Olha esse lugar Eu estou morrendo de sede agora Nossa, olha Dá para ver bem ali O rio O mar Os recifes Lindo Alguém chegou de viagem Olha só Esse visualzão Coisa linda Meu Deus Demais E a igreja Aqui é onde tem as ruínas Nossa Muito lindo Esse lugar Meu Deus Aqui são as ruínas Ruína desconhecida Fui ver Qual é o nome da ruína Ruína desconhecida Desconhecida? Isso é antigo Caraca Cara, que lugar Era feito com coisa de baleia E está uma nuvenzinha preta Ali Será que ele tem a carajé aqui? Vamos perguntar ali Vamos Ela tem uma cruz ali Igualzinha É de 1775 Cara, olha só Esse lugar Muito, 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 muito Nossa Finalmente Chegamos à Praia da Coroa Vermelha E encontramos aqui um acarajé Pelo que o pessoal nos informou Esse é o único acarajé aqui de Coroa Vermelha Antes que ir aqui O pessoal não gosta muito não Não tem um costume muito não Aí aqui é o acarajé da Jaque Fica aqui em frente à Coroa Vermelha Deixa eu virar aqui um pouquinho Fica bem naquele centrinho ali Do outro lado uma coisa Aqui é muito gostoso Demais Beijinho Chegou a nossa acarajé então, Anderson Vou mostrar aqui pra vocês como é que é Olha só Deixa eu mostrar o teu Parece estar maravilhoso É 15 reais Prova aí, Anderson Eu vou comer o meu também Porque eu tô com fome Gente, o acarajé tava delicioso Anderson foi lá pagar E a gente ainda tem Uma pedalada de 5km Pra chegar lá no campo E aí, pagou? Não, tem que ser de um pincel No pincel? No pincel? Então, vamos pagar no pincel, né? Então, vamos pagar no pincel, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau!